Fala meus queridos, beleza? Bom, acabou de chegar aqui ó, a nossa lixadeira Que a gente vai utilizar pra poder fazer a reforma do nosso estúdio fotográfico Fazer toda a parte de lixamento do chão, que é de madeira, pra gente poder aplicar resina e ficar top pros ensaios, certo? Então vai acompanhando o vídeo aí, a gente montou uma time-lapse, mostrando o processo da gente fazer um lixamento, alguns pedaços Porque senão ia ficar muito grande, então eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês dar uma olhada como é que tá ficando, certo? Mas não esquece, antes de ir pra essa etapa da time-lapse, de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações Essa daqui é uma sequência de vídeos da reforma do nosso estúdio fotográfico Se você não assistiu o episódio 1, ó, aqui em cima no card, clica e assiste que eu tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Então, bora pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 É nóis!